Olá pessoal, voltamos aqui com Cities Skylines e hoje eu vou mostrar o que eu já andei fazendo aqui. Coloquei algumas zonas, coloquei casas, prédios, indústrias, já fiz várias ligações de luz, de água, só que eu tô entrando em falência, eu acho que vou ter que aumentar os impostos aqui. Vou colocar mais pra esses aqui, acho que tá bom. Tem que esperar pra ver se o dinheiro entra, encaixa. Tá tendo uma construção ali, vamos chegar perto pra ver. É um comércio que eu coloquei ali, é uma zona de comércio. É, legal. Tá ficando legalzinho. Isso aqui é o que eu achei bem legal, é dar algumas informações até o grau de instrução das pessoas que moram, quantas pessoas moram. E no prédio comercial também informa quantas pessoas estão trabalhando e aqui ó, o grau de instrução delas também. Eu coloquei escola, faculdade, vamos ver se muda isso aqui também. Bom, parece que o pessoal tá reclamando aqui. E dos impostos, vamos ver o que eu consigo fazer aqui. Bom, eu tô sem dinheiro, tá tudo bloqueado pra mim, mas vamos ver depois o que eu posso fazer. Bom, gente, eu vou resolver esse negócio da falência aqui da cidade e depois eu volto com mais um vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.